Essa é a lei do Etoni, não adianta chorar Vou marcar, te ver e não E vou te comer, te abandonar Essa é a lei do Etoni, não adianta chorar Essa é a lei do Etoni, não adianta chorar Então pode ligar, me implorar Sei que a meiota vai te atiçar Quando nós passar, só pra tracar Dessa memória refrescar Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance, até duas Mas você só me disse não Mas você só me disse não Mas você só me disse não Mas com o tempo eu parei e fiz uma canção Vou marcar de te ver e não ir Vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno, não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir Vou te comer, te abandonar Essa é a lei do retorno, não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir Vou te comer, te abandonar Essa é a lei do retorno, não adianta chorar Vem nem me ligar, pode implorar Sei que a meia alta ela vai te avisar Quando nós passar só pra tacar E essa memória refrescar Quem vai agora dizer? É Eury Martins? É Eury Martins? Ah, mais uma Pode ter certeza, é mais uma que a história Agora todo mundo vai ser que eu não tô sendo homem Que eu tô erudindo ela, mas eu vou explicar O começo dessa história Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance, até duas Mas você só me disse, não Mas você só me disse, não Mas você só me disse, não Mas que o tempo parei Fiz essa canção Vou marcar, te ver e não Vou te comer e abandonar Essa é a lei do retorno E não adianta chorar Vou marcar, te ver e não Vou te comer